Bom dia, gente! Hoje é nosso terceiro dia da viagem, passa tudo muito rápido, né? A gente acordou hoje mais cedo do que ontem, porque ontem a gente demorou pra sair do hotel. Que horas são agora? 8h20 agora e a gente já tomou café da manhã, já está arrumado, estamos prontos pra sair, porém as coisas abrem tudo 9h30. A gente foi adiantado até demais. A gente vai passear um pouco aqui na rua, tá com previsão de chuva e a gente não tem guarda-chuva, mas vamos botar a fé que vai dar tudo certo. Hoje a gente tem mais atrações turísticas para fazer. A gente vai pegar também bastante metrô, né? Pra poder fazer as coisas, porque aqui os prédios são todos baixinhos, assim. Baixinho, assim, modo de dizer, mas não é gigante, não são os arranha-céu lá que a gente vê em Londres. Então dá pra ver os pontos turísticos, dá pra ver ali, fica um lugar, ali fica o outro, só que pra atravessar de um lado pro outro é tipo mais de uma hora. É tudo... dá pra ver os pontos, mas pra ir de um ponto pro outro é longe. Então a gente vai pegar bastante metrô hoje, fazer bastante ponto turístico, pra aproveitar mesmo, porque amanhã é o nosso último dia aqui. Ai, sobre o alemão, gente. Eu tô tentando falar em alemão, tomou de vergonha, né? Mas eu tô tentando me esforçar mais, cada dia que passa eu tô perdendo um pouco a timidez. Porém, eu falo em alemão e eles me respondem em inglês. Ou eles ignoram, né? Porque eu achei que o atendimento aqui não é um dos melhores, eles fingem que não me ouviram. Ou, quando eles são mais simpáticos, eles respondem em inglês. Ontem eu pedi a conta em alemão. Diretion bitte. Ah, ele... Ah, eu tava Renata, eu tentei. Eu tentei. Enfim, é sobre isso. A gente veio aqui nesse Grosse Stern, que é no meio do Tiergarten. O Tiergarten é um parque bem grande, tudo aqui em volta, assim, mais pra trás, né? Quando tá no mapa é mais fácil de enxergar. E aí, ela fica bem no centro, assim, e aí chama a Estrela Grande, Grosse Stern, porque ela dá saída pra cinco ruas, e que dá no parque. Eu vou colocar o mapa, porque só olhando assim, não faz muito sentido. Essa coluna aí representa uma guerra que eles fizeram lá. Brússia versus Dinamarca. E aí eles venceram, e aí tem essa coluna. Aqui o mapa, talvez, é pra enxergar melhor. A gente tá bem aqui, com essa coluna, e aí dá pra cinco ruas. Isso daqui é o Tiergarten todo, tá vendo? Esse verde todo aqui é o Tiergarten. Bom, gente, pra chegar aqui onde a gente tá, a gente tava ali quando eu mostrei pra vocês o mapa e tudo mais. Aí tem uma casinha ali, eu vou dar um zoom. Essa casinha aqui, parece uma casinha, né? Aí você entra, passa por um túnel muito assustador, tudo escuro. Sai aqui, e aí dá de frente, tem um... Dá de frente pro Renato, e dá de frente pra cá. E tem como subir lá em cima, então a gente tá indo subir agora lá, pra ver uma visão da cidade. Não vai ser tão alto assim, né? É só subir ali, né? Não, é lá em cima. Dá pra subir lá em cima? Ah, então tá, gente, é isso. É tipo a Torre Eiffel. É tipo a Torre Eiffel? Não, porque a Torre Eiffel é vinte e poucos euros, né? Aqui é R$3,50 pra entrar? Acho que é. Então, a gente paga pra entrar. Eu sabia que a gente ia pagar pra subir em algum lugar, mas eu não lembrava qual lugar que era. Nossa, bonita ali, olha essa. É, eles tiram fotos. Vou mostrar. É, e aqui abre R$9,50 agora. Falta um minuto pra R$9,50, então tem pessoas na fila. E custa R$3,50 pra subir e não aceita cartão. Tem uma plaquinha ali falando que ainda não aceita cartão, então é tudo dinheiro, cash, pra conseguir subir. Em vários lugares você aceita cartão aqui em Berlim, né? Sim, mas a gente conseguiu até agora não gastar tanto em dinheiro, né? Porque a gente não tem trocada e que se você troca aqui, libra por euro, fica ou elas por elas ou você paga mais caro. Tipo, a libra acaba valendo menos do que o euro. Coisa que não faz nenhum sentido. Que não faz nenhum sentido. O dinheiro que a gente tem a gente trocou em Londres uma vez e nunca usou e a gente tá usando agora. Não deu tempo de trocar de novo antes de vir pra cá, por causa do feriado. E a gente não sabia que aqui em Berlim não aceitava cartão nos lugares, né? E Londres é o contrário, né? Muitos lugares não aceitam dinheiro. Não aceitam dinheiro, exatamente. Mas pras próximas a gente já vai tá sabendo que tem que levar os euros. Até porque, gente, o euro vai ser pra vários países. Então não tem problema comprar. Só que não comprar no país, né? Porque senão fica mais caro. Tá nas casas de câmbio lá em Londres mesmo. E, enfim, vamos subir agora. Estou congelando de frio. Eu tô de saia. Mas eu vou mostrar o que o Instagram não mostra. Pera aí. Gente, abriu aqui. Então a gente vai entrar. Depois eu mostro o que o Instagram não mostra. Pera aí. Agora uma subidinha tranquila aqui com a escada. Eu não sei quantos anários são. Chegamos na primeira parte. Foi só um lance de escada. Foi tranquilo agora. Essas colunas aqui marrom. A gente tava vendo lá de baixo. Aqui não é tão alto assim, ó. Vou filmar em volta. Chegamos aqui em cima. Segundo o Renato é a Torre Eiffa. A Torre Eiffa é onde a gente subir lá no Encimão. Quando só sobe as escadas. Aqui é super lindo. Mas as pernas, gente, cansa muito. Mas no meio das escadas tem um banquinho pra sentar. O Renato arregou e sentou. Eu vim com as pernas aqui, ó. Que maram na academia, tá vendo? Aguentei, mas eu tava querendo chorar. Mas eu tava indo. Sabe quando você tava fazendo treino que você fala eu quero chorar, mas você continua indo? Foi a mesma coisa a escada. E vou tentar mostrar pra vocês. Eu não sei se o zoom vai ser tão potente assim. Mas daqui dá pra enxergar, tipo, vários pontos turísticos aqui. Bom, ali dá pra ver a Torre da Televisão. Bem lá no fundo, gente. Não dá pra ver. Mas bem ali no meio, portão de Brandemburgo. E tem a igreja também ali do lado da televisão. Mas tá bem longe, né? Daqui, ó. Eu acho que daqui até lá deve dar mais de uma hora andando. Parlamento, televisão, igreja e Brandemburgo. Bom gente, agora estamos aqui no Memorial do Muro de Berlim. E lá de cima dá pra ver melhor. A gente subiu ali em cima. Vou dar um zoom pra vocês enxergarem melhor. Essa parte aqui. É gratuito subir ali. E aí dá pra ter uma visão de onde a gente tá agora. Ali tá o muro. Uma parte do muro, né? E aí, entre o muro tinha um meio assim aqui, que é onde a gente tá. Que ficava o pessoal com as armas. E se alguém passasse aqui, era morto. E aí tinha um outro muro, mas não tão grande quanto o Muro de Berlim, que dividia um outro. O que eu quero dizer é que não tinha só o Muro de Berlim em si pra dividir o lado do outro. Tinha um muro menor e um meio assim, que ficava... Se vocês estão olhando pra mim enquanto eu gravo, meu Deus do céu. Que ficava uma guarda olhando pra ninguém passar. Aqui dá pra ver melhor o que eu falei, ó. Aqui é o Muro de Berlim, que é aquele. Aí aqui é o meio, é o que a gente tá. E aí aqui tinha o outro muro mais simplesinho. Mas aqui se alguém passasse, já era. Gente, o clima tá péssimo. Tá muito frio, hein? Eu não tô nada comendo com nada. Eu tô com essa touca porque tá muito frio e ela é porradinha por dentro. Com pelinhos. Muito quente. E eu tô com a minha saia que eu queria usar, porque ela é linda. E em Londres não tava frio assim. E aí... O clima tá horrível, olha esse céu. E aí eu falei que ia mostrar o que o Instagram não mostra e eu não mostrei, né? Foi mais cedo. O que acontece? Eu tô com essa saia, né? Bonitinha. E pra eu não morrer de frio, eu coloquei uma meia calça por baixo, ó. Dá pra ver? Acho que dá. E aí quando eu quero tirar a minha foto, pra não ficar tipo uma calça com uma saia, eu pego e levanto. Eu puxo ela pra cima. Ups. Aí eu desço aqui e pronto, ó. Plena. Aí quando acaba a foto, eu desço de novo. Mesmo que eu fico esquisita na rua. Mas o importante é que eu não estou passando frio. Muito, né? No caso. Um pouquinho eu tô. Aí que massa, gente. Almoçou um schnitzel. Que eu não amei, mas... Era um lugar que era especializado em schnitzel. O nome dele era schnitzel, né? Ah, sei lá. Achei que tava muito... Eu nem filmei, porque eu nem vi graça naquele negócio. Quando a gente faz em casa... Em casa não, mas quando a gente come no Brasil fica melhor que a carne empanada. O negócio tava preto já, o empanamento ali. Deixou muito tempo no óleo. Mas não tava oleoso escorrendo, né? Tava sequinho, pelo menos. Seu tempo demais era frio. É. Deixou tempo demais, eu acho. Aí a gente passou pelo East Side Gallery. Que é uma parte do muro de Berlim. Bem comprida, assim. Acho que é uma das maiores da cidade, né amor? Porque é tipo... É uma galeria. Maior galeria em céu aberto. Porque eles pintaram ali no muro. E também tem tipo... É o muro lá. A parte do muro que ele não tá quebrado. E é gigante, assim. É bem, bem comprido. Então a gente passou por lá. Aí a gente parou numa cafeteria portuguesa. Porque a gente viu lá Portuguese Bakery. Aí a gente entrou. Aí a gente comeu... Tomou um hot chocolate. Esquisito. Tá gostoso. Antes eu não vou negar. Mas era esquisito. Porque o Renato falou... Eu não vi a hora porque eu tinha ido no banheiro. Mas ele falou que a mulher deu um leite pra ele. E uma colher. E é ele que tinha que jogar um pó ali pra virar hot chocolate. Estranho. Porque geralmente, até onde eu lembro, as pessoas derretem o chocolate e vira hot chocolate. Mas enfim, não tava ruim. E a gente comeu um pastel... Um pastelão. Como é que era? Que chama? Bolo de Berlim. Era um negocinho redondinho, assim. Eu ia deixar a foto aqui do café e do bolinho. E na verdade ele tinha gosto de sonho, sabe? Sonho de padaria que a gente gosta. Sem ser o que é com noz de leite, né? Ou de creme. Mas bem gostosinho. Fazia muito, muito, muito tempo que a gente não comia sonho. E agora a gente veio a um outro lugar. Rose Market 25. 25 em alemão. Fica de frente pra um rio. Como chama esse rio? Spray. Rio Spray. E aí, teoricamente, tem várias comidinhas aqui. Food trucks. Mas agora já são 5 da... É, 5 não. Agora já são 3 horas da tarde. Então, tipo, tá bem vazio. E tá frio pra caramba. Com céu feio. Então não tá, tipo, good vibes aqui. Tá um negócio meio macabro. Mas eu imagino que no verão mesmo. Ou em um dia ensolarado. Deve ser bem gostosinho ficar aqui. Música E além disso, aqui tem uma cabine telefônica. Que ela é considerada a menor balada do mundo. Pelo que eu li na internet, tem mais do que uma cabine aqui. Em Berlim. Ela tá aqui atrás. Ela chama Teledisco. E aí, pelo que eu entendi, entra uma pessoa só por vez. Põe uma música ali e fica tocando. Vou filmar ela pra vocês verem. Música Olha aqui os preços. Pra uma música custa 2 euros. Uma música e uma foto 4. Uma música e um vídeo 4. Uma música, foto e um vídeo 6. Quanto tempo será que demora? Vamos ver. Não sei nem o que tá acontecendo. Tô só escrevendo. Ah, entendi. É o tempo da música. É isso, gente. Pode escolher a música ou não? Pode escolher a música. Não vai ter todas possíveis. Mas se você escrever o nome do artista, escolhe a música. E é 2 euros. Aqui eu digo que é só o tempo da música mesmo. Pode tirar foto, fazer vídeo. É mais caro esse pacote. Eu não sei se pode entrar com mais de uma pessoa ali. Acho que no máximo deve ser duas. Mas é isso. Agora a gente vai aonde? Alexandre Platts. Gente, aqui na Alexandre Platts tem esse relógio que ele mostra todos os horários do mundo. São 13h30 aqui e aí no Brasil são 10h30 no momento. E aí dá pra ver ali. Aqui tá São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Bem bacana. Bom dia, meu povo. Hoje é sexta-feira, quarto e último dia da nossa viagem. Ontem eu não finalizei porque vai passando os dias e a gente vai ficando tão cansado que a gente chega no hotel e a gente não quer fazer nada. Só existir. Então, não finalizei. Também tava chovendo muito. Então eu também não queria colocar a câmera pra fora, celular. Porque ontem foi um dia que tava feio e chovendo. Garoando, na verdade, né? Mas não parava de garoar. Mas depois que a gente foi no Alexander Platts, ali que a gente viu uns pontos turísticos, a gente foi jantar numa indicação de restaurante que um amigo nosso fez. Que era um all you can eat, que você pode comer à vontade, pagava um valor fixo. Não era japonês, assim. Era mais chinês do que japonês. Tinha uns sushizinhos, mas o resto era tipo uns macarrão, uns negócios diferentes ali, de frutos do mar. E aí eu não gostei tanto, assim. Mas depois que foi passando o tempo, eu fui achando algumas sushis que eu tava gostando. O Renato comeu um monte de camarão, assim. Ele deu prejuízo pro restaurante, porque ele não parava de comer camarão. E aí eu também comi. E também tinha a sobremesa à vontade. Até que era bom, assim. Não gostei nos cinco primeiros minutos, que eu não via. Porque eu falei, ó, tem três opções de sushi. Mas aí depois que a gente foi desbravando ali as comidas diferentes. Daí a gente começou a gostar de lá. E a gente comeu, comeu, comeu. Aí a gente veio pra casa e foi isso. Pra casa não, né? Pro hotel. E agora é o nosso último dia. E a gente vai andar hoje na parte que tem vários museus. Ilha dos museus. E os museus aqui, diferentemente de Londres, são pagos. Então, a princípio, a gente não vai em nenhum. Só vai mesmo conhecer a região, porque é bem bonita. A gente passou por lá ontem de ônibus e tudo mais. Tem a igreja também, que é bem bonita. Mas também é paga pra entrar. E o dia vai ser curto, né? A gente vai pegar o avião no final da tarde. Mas tem que chegar no aeroporto, que é longe. Tem que chegar com antecedência. Então, a gente vai só aproveitar um pouquinho amanhã. Almoçar. E logo ter que já voltar pra casa. Mas olha, eu vou falar. Eu tô com muita falta de uma comida normal. Três dias. Quatro dias aqui eu já tô com saudade da comida do arroz com feijão. Sério, eu tava falando com o Renato. Eu só quero um arroz com feijão. Não quero nada frito. Eu não quero salsicha mais. Saudade do arroz com feijão. Que é algo que a gente come em casa, né? Na verdade, de uma comida normal. Da minha rotininha. Eu gosto de viajar. Mas você vê, ó. Só quatro dias eu já tô doida. Pra minha rotina. Não pra parte que tem que trabalhar. Mas pra parte da minha rotininha. Estamos nos despedindo aqui do hotel. Queria mostrar pra vocês a situação. Da mochila, principalmente. Tá no talo, assim. Preciso comentar. A gente alugou umas scooters. É só ela baixar o aplicativo. Ela cobra, diz que uma libra, um euro pra destravar. E mais, acho que, 25 centavos por minuto. Eu não tô acostumada a andar com isso, gente. Eu vi gritando o caminho inteiro. Ah, cada buraco que passava tava um berro. E vai indo rápido. E dá medo de desequilibrar, de cair, de se machucar. Mas foi legal. É uma sensação ruim e boa ao mesmo tempo. Mas a gente economizou uma bondada. Que as panturrilhas tão berrando de cansaço. Foi divertido, né? 11 minutos. 9 você acha. Mas é legal, é legal. Eu chorando aqui no começo do vídeo. É legal. Eles têm outras marcas aqui. Mas a gente baixou esse aplicativo aqui, ó. Tear. A gente tá aqui perto da igreja, na parte de trás dela. E aí tem um rio aqui, que dá pra gente andar de barco, quem quiser. Os preços tão aqui. Tá? 14 euros. Por pessoa, estudante paga 10. Criança paga 6. E esse último eu não entendi. Welcome card. E é um passeio que dura uma hora. Parece ser bem legal, viu? Bem bonitinho aqui em volta do rio. Vou falar aqui de máscara, porque a gente tá no aeroporto. Na verdade, aqui na Alemanha eles tão pedindo aquela outra máscara lá. É FFP2. Uma coisa assim. Era tudo, tudo, tudo. Ninguém usa máscara tipo a que a gente tá usando. Mas a gente tem essa, então a gente tá usando essa, né? Então a gente teve que comprar aqui uma que eles exigem pra entrar em alguns lugares. Mas foi só pra isso. O que quer dizer? Tava chovendo horrores. Daí a gente foi pro shopping, porque lá tava mais quentinho e tal. Não andou mais pra passear. A gente já tinha feito a maior parte dos pontos turísticos. Então a gente foi pro shopping que tava mais quentinho. Nisso a gente entrou numa livraria. E eu realizei o meu sonho de adolescência. De ter um livro do Harry Potter em alemão. Pra quem não sabe, eu estudei alemão. Durante seis anos, mais ou menos. Gente, faz mais de sete que eu parei de estudar. Então, tudo que eu tentava falar em alemão aqui, eu misturava com inglês. E aí eles, tipo, entendiam, mas respondiam em inglês pra mim. E foi isso. E aí a gente achou esse livro. Eu fiquei muito, muito feliz. Por quê? Falei no meu Instagram, mas eu vou falar aqui no canal também. Quando eu tinha, acho que 16 pra 17 anos, eu pedi pra minha mãe um livro do Harry Potter em alemão. Porque eu queria treinar o meu alemão. E eu queria um livro que eu gostasse de ler, né? Que eu já tivesse lido em português. E aí ela comprou um. Não lembro se foi na FNAC, na Saraiva, enfim. E como era um livro em outro idioma, eles tinham que importar o livro. Ia vir, provavelmente, da Alemanha. Ia demorar, tipo, um, dois meses pra chegar. E ela comprou mesmo assim. E no final eles não entregaram, né? Cancelaram a compra e devolveram dinheiro pra ela. É, e aí eu nunca tive esse meu livro do Harry Potter em alemão. E acho que vai fazer 10 anos desse acontecimento. E aí agora, finalmente. Eu tive o meu livro do Harry Potter em alemão. Então, por isso que foi muito especial. Dessa vez a gente pegou um livro, ele é ilustrado. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, que a gente tá paradinho. Aqui. Gente, a coisa mais linda. Eu vou mostrar só um pouquinho, assim. Só pra quem tem curiosidade. O Dumbledore. Olha. Malfoy. Enfim, fiquei muito, muito feliz. Esse é o primeiro livro da Pedra Filosofal. Depois disso, a gente foi num restaurante. A gente comeu um Donner, que eu filmei pra vocês. Peguei um de halloumi. O Renato pegou um de frango. Tava uma delícia. A gente já tinha experimentado esse Donner lá em Londres. Que eu cheguei a fazer num vlog. Eu comentei que a gente tava experimentando e tal. Que é uma comida turca misturada com alemã. Que é bem comum aqui na Alemanha. A que a gente comeu em Londres tava boa. Mas essa daqui tava muito melhor, assim. Tava uma delícia. Muito boa. Vale muito a pena. Quem quiser vir aqui, né? E quiser experimentar, vale a pena. E depois a gente passou numa padaria, como se fosse... Pegou um docinho, que era morango. Era um cheesecake de brownie com morango. Alguma coisa assim. E depois a gente já pegou o trem e veio pro aeroporto. A gente tá aqui no aeroporto. Ai, gente. Eu tenho isso pra dizer. A viagem foi muito boa. O clima, sim. Deixou a desejar. O weather daqui não tava tão bom assim. Mas fora isso. Foi uma viagem muito boa. A gente comeu muito bem. A gente conheceu muita coisa. Também acho que três dias, o máximo quatro, já tá bom pra conhecer Berlim. Tipo assim, tem várias coisas pra fazer, mas ao mesmo tempo fazer tudo assim num pouco tempo, sabe? Comparando com Londres. Londres tem, tipo, infinitos coisas pra fazer. Que nem a gente deu conta de fazer tudo ainda. Então a gente tá se despedindo dessa viagem. Dá tchau pra viagem, amor. Dá tchau pra Berlim. É pra paredezinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa viagem. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você é novo no canal, clica pra se inscrever e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus